Já chegou a butaca da veia Vamos abrir Pra ver como é Vem Fran E a pata? São as patas ali Despacinho pra desmo bruto Tu deveria voltar Não diz nada Olha aí Ela ficou assim Ela não vai ficar aí Porque ainda a gente Não terminou de arrumar O quarto dela Mas ela também não é essa cor Tá aparecendo no vídeo Tá vendo que cor dela é Mais ou menos Como tá de noite E ela é de veludinho Terço pelo Que a gente fala aqui Olha aí Como que ela ficou A gente não sabe Se vai deixar ela aí Porque se a gente Não terminou o quarto ainda Ainda falta tirar esses Você viu que a gente Deu aquela escrivaninha Que ela tinha aqui Falta ainda comprar uma cômoda Que vai ali E Desse lado ficou o sapateiro Mas ainda tá um pouco bagunçado E vamos ver se essa semana A gente termina De preparar o quartel E aí E aí E aí E aí E aí